Só pra finalizar o vídeo, vai Um brilhante tá bom, tipo... Ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Tá de brincadeira com a minha cara, velho E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não me conhece, meu nome é Rian E pessoal, hoje eu estarei fazendo mais um vídeo abrindo as cápsulas do Major Porque os dois vídeos que eu fiz abrindo as cápsulas do próximo Major, né Que será lá em Boston, agora no ano de 2018, em fevereiro se eu não me engano Vocês deixaram um feedback muito top, principalmente no primeiro Que eu acho que já bateu uns 3 mil likes Então mano, se vocês querem que eu continue pelo menos uma vez por semana Abrindo essas cápsulas do Major Pra ver se, sei lá, eu pego um adesivo dourado um dia Ou um adesivo brilhante da, sei lá, da SK, da 100 Thieves, não sei mano No último vídeo eu abri as cápsulas de autógrafos Hoje eu estarei abrindo as cápsulas de times E ó, elas são bem caras, bem caras mesmo Então eu vou pegar aqui ó, das lendas eu vou comprar 10 Acho que 10 tá bom, né Eu vou comprar 10 das lendas Vou comprar 2 aqui, né, da semi-lenda Sei lá como a classificação disso O que seria legal aqui seria tirar um adesivo da nave, né Da Mouse Sports, não sei Da Face, né, tem a Face também E dos desafiantes regionais eu vou comprar apenas um Será que dá pra comprar mais um deles também? Vou comprar mais um deles também Então vamos lá galera, já estou aqui com todas as cápsulas Só pra lembrar, eu comprei 10 das lendas, né Lendas são aqueles times, os outros times que tiveram a melhor colocação no último major No caso SK E o time Vila Mix, né Que tipo, eu queria muito ganhar um adesivo brilhante desses dois times Mas por onde eu começo? Vou começar aqui pelos times regionais Que são os times mais fraquinhos, podemos assim dizer Só que nem são tão fraquinhos O ideal aqui seria pegar um do Tilo, né Tilo, acho que é assim que se pronuncia Mas vamos ver Perri, tá vendo? Com certeza Então mano, bora que bora Qualquer brilhante tá bom Qualquer brilhante tá muito bom O que que vem pra nós? Não veio brilhante Aí já começamos com um pouquinho de azar Misfits Game Nunca vi, é, então também não, mano Mas vamos lá, mais uma chance O que seria legal aqui mesmo, galera Que é tipo, o que eu gostaria muito É desse time aqui, ó Tilo Por quê? Aconteceu uma coisa inesperada com esse time E esse adesivo tá valorizando demais Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso Porque é um assunto meio complexo Então fiquem ligados aí no canal E vamos ver se a gente consegue ganhar esse adesivo agora Será que a gente consegue? É bem difícil, mano Não conseguimos Vamos ganhar o adesivo que eu não queria Tinha um da Renegades ali do lado, ó O da Renegades estaria ótimo Mas tudo bem, vamos lá Agora a gente vai pegar os desafiantes veteranos Que no caso, o que que interessa aqui, né O que que seria legal? Qualquer um brilhante Agora se eu for escolher um time Phase Clan Acho que tá muito louco esse adesivo deles aqui Mouse Sports Da Nave Da Cloud9 Vamos ver no que vem Vamos ver no que vem Qualquer brilhante tá bom Mas se for pra vir brilhante Que vem é daqueles times lá Também não veio brilhante Peraí do céu Nunca vi esse time também, velho Nunca vi também, mano Tá, a gente tem mais um aqui pra abrir Dos desafiantes veteranos E vamos ver no que vai dar, mano Não vai vir Nossa, olha ali do lado Podia ver aquele brilhante Só por ser brilhante Eu não conheço o time Mas podia ser o brilhante Que tá muito bom, mano Pegamos aqui o da Nave É Ah, não tão bom, perfeito Eu queria um brilhante, cara Pessoal, agora os 10, né Os 10 últimos Que, assim, acho que são os mais esperados Só time foda aqui Então acho que vocês conhecem todos os times Talvez um time que vocês estejam estranhando Esse daqui, ó 100 Thieves Que é a antiga Immortals, né Que é o Team Vila Mix Do Beach Do Kanji Do FNX Do Lucas Do Henrique Eu queria muito ganhar esse adesivo, né Só que o brilhante Porque eu acho que eu já tenho Eu não sei Nem sei se eu tenho esse daqui já Mas eu queria qualquer brilhante Qualquer brilhante aqui, tá bom De preferência da SK Ou do Team Vila Mix Então Bora que bora, mano Da B Não é o que eu queria Vai, mais uma tentativa Ganhamos o DSK Mas não é o DSK brilhante Mas não tem problema, não Eu acredito que Mano, eu tô sentindo que hoje vem um brilhante Não é possível que não venha um Mas bora que bora Cara, eu tô sentindo também Será que vem? Ai, vem o moleque Boa, mano Boa, velho Caraca, mano Nossa senhora, pessoal Que adesivo top, mano Caraca Boa, time Boa Um brilhante pelo menos da SK Agora só falta o brilhante do Team Vila Mix Pra eu ficar super feliz, velho O que que vem? Das tralhes Ai, é bom Mas eu queria o brilhante, Perri Tem que ser o brilhante, Perri Mais um DSK estaria bom Mais um brilhante Tá, vai 100 Thieves Mas eu queria o brilhante desse Team De boa É bonito o adesivo, hein Pensa numa K47 Headline com 4 deles Vai ficar louco Nossa, isso é louco Restam 5, pessoal A gente já abriu metade Restam apenas 5 É agora Ou mais 4 vezes Da North Não, não me interessa Mais uma, velho Mais um brilhante Tô sentindo, mano 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 Ah, tá bom É da hora esse Team Mas o que importa é o brilhante Perri esse que tem que colocar na sua mente Se não for o brilhante Não é lucro, mano Tem que ser o brilhante Vai Vai, vamos Vai, vai Por favor, por favor, por favor Ah, é outro da SK Mas não é o Kewk É, é o VDSK pelo menos Talvez eu faço os arquibis daqui pra vocês Que eu tô ligado Que vocês gostam muito da SK, né Acho que não existe brasileiro que não goste da SK Na verdade existe Mas é mais invejoso mesmo Passou o Davi Virtus Pro Brilhante Pudia ser o Davi Virtus Pro Brilhante Última chance, Perri É agora É agora, mano Vamos que vem pra nós Mais um da Wonder Thieves Tá bom, tá bom Não é o brilhante É o brilhante, mas é É, então Exato, mano Então vamos lá, pessoal Ganhamos o adesivo da SK Lindo demais, eu acho Mano, é da SK, velho Já tá ótimo Esse adesivo aqui Hoje tá R$21 Mas eu acredito que com o tempo Ele vai dar uma valorizadinha Só que por ser R$21 hoje Tipo, já pagou a cápsula aqui Foi R$15, né Fora ele Ganhamos aqui, né Da Wonder Thieves Que Embora não tenha sido O foil É holográfico Então tá tranquilo, né Tá de boa Então vamos fazer o seguinte Pessoal Já que vocês são brasileiros Eu acho que a maioria Que é brasileiro Quando não é brasileiro É no mínimo português Acho que todo mundo aqui Gosta da SK Gaming Então eu estarei Sorteando pra vocês Um adesivo Holográfico Da SK Gaming Pra participar do sorteio É muito simples Você tem que comentar Aqui no vídeo Hashtag Major E hashtag SK Gaming Comentou essas duas hashtags Pronto Eu vou esperar 24 horas E vou fixar um comentário O comentário fixado Será o ganhador Aí você fala Cachorro, como você vai escolher Esse comentário? Mano, não sei Eu vou pedir pra minha mãe Escolher um comentário Pra minha namorada Pro peitinho Não sei Eu vou pedir pra alguém aí Que não conhece ninguém Dos comentários Pra fixar um E o vencedor Leve esse adesivo pra casa Que é um adesivo bonitinho, né Vocês ficam com o holográfico E eu fico com o brilhante Muito lindo, cara Eu tô feliz, tô feliz Deixa eu ver se dá pra comprar Um de autógrafo Só de ir pra ver Então vamos lá, pessoal Pra concluir o vídeo Eu comprei mais duas cápsulas Só que agora de autógrafos Vamos ver se a gente pega um douradinho Que seria muito bom Mas eu acho que é muito difícil assim Tipo, ganhar abrindo dois Mas nada é impossível Então vamos aqui abrir Só pra sinalizar o vídeo, vai Um brilhante tá bom Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá de brincadeira com a minha cara, velho Eu não acredito nisso, mano O que que é isso? O que que é isso? Mano Perri Mano Que outro, velho Que isso? Se ver eu fico doido, mano Perri, o que que aconteceu, mano? Nossa senhora, mano Do taco ainda, velho Que que é isso, velho? Que é esse cara? Caraca, Perri Perri Mano Meu Deus do céu Caraca, tio Achei quanto você tá custando Meu amigo 103 reais, velho 103 reais, velho Meu Deus do céu Galera Caraca Adesivo da SK Gaming Brilhante Tava ótimo pra mim já Já tava ótimo E, mano Olha o que a gente pega, velho Adesivo Dourado Do taco Mano Do céu Galera Na moral Na moral mesmo Se vocês querem mais vídeos Abrindo cápsulas Vamos bater 3 mil likes Pra esse vídeo, velho 3 mil likes E vamos fazer o seguinte Só porque eu ganhei Esse adesivo do taco Eu vou mudar O nosso sorteio Todo mundo comentar Hashtag Major 2018 Hashtag SK Gaming Eu vou sortear Vou sortear Um da SK Mano Um da SK Um das Trales E um da Finetic Então, manos São 3 prêmios Pra 3 vencedores Comenta agora aí Hashtag Major 2018 E hashtag SK Gaming E, mano Eu não tô acreditando Que eu ganhei o adesivo Do taco dourado, cara Ó, cara Mano É isso aí Se inscrevam no canal Vídeos aqui Todos os dias Às 13 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe por conta própria Aqui, né Porque não é sempre Que o YouTube notifica É isso aí, manos Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Falou Here we come Yeah, here we come Hey, here we come Here we come Here we come Yeah, here we come Hey